Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral. Eu sou Leandro Cáfes e está no ar mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação Tiburíze. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Crebral leva a garota ao palco para dançar para ela no seu segundo show em Amsterdã. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! O Crebral sempre fazendo a alegria das garotas. O Breeze mostrando toda a sua magia. Breeze é demais. Essa é a melhor parte da turnê. O Crebral acertou muito nisso. Ele faz a alegria das garotas. E aí, gostou de ver Crebral dançando? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Crebral dançando durante o show em Amsterdã, no dia 7 de março de 2023. Veja a seguir. Cris Brown alcança a incrível marca de 134 milhões de seguidores do Instagram. Lenda viva. Confira a lista de show restante que... Confira a lista de show restante da turnê do Crebral na Europa. Veja a seguir. É tão bom ser o Tim Breeze, fã dessa lenda viva chamada Crebral. É simplesmente incrível. Continue ouvindo e transmitindo muito, muito, muito o álbum Breeze. Vamos na ação, Tim Breeze. E não pare de fazer estranho do Crebral em todas as plataformas digitais. Vamos, Tim Breeze. Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breeze. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Aperta o botão em gostei e compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre o Crebral. Os melhores conteúdos sobre o lendário Crebral é só aqui no canal CB Mania. Como é bom ser Tim Breeze, fã dessa lenda viva chamada Crebral. É simplesmente demais. Quando a nossa inspiração vem de Deus, não tem nada que nos impeça de viver o melhor dessa vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.